Oi, pessoal! Hoje vamos para mais uma aula de matemática. Aqui na nossa apostila, na página 15, o exercício 4. Observe a construção do paralelipípedo e as sentenças matemáticas associadas a cada etapa de montagem. Nós temos aqui, a primeira etapa, nós temos somente uma camada, com duas filas. Um, dois e três cubos, ó. Um, dois, três. Então, uma camada, nós temos uma camada, vezes duas filas, vezes três cubos. Que é igual, uma vez dois, dois. Duas vezes três, seis. Então, temos seis cubinhos. Na segunda etapa, temos duas camadas, duas filas e três cubos. Então, temos duas camadas, vezes duas filas, vezes três cubos. Então, duas vezes dois, quatro. Quatro vezes três, doze. Temos um total de doze cubinhos. Vamos para mais um exemplo, aqui na página 15, o exercício 5. Vamos fazer a letra A. Usando multiplicações, calcule quantos cubinhos mede o volume de cada uma destas pilhas. Vamos lá? Nós temos três camadas, duas filas e quatro cubos. Então, nós vamos fazer três camadas, vezes duas filas, vezes quatro cubos. Três vezes dois, seis. Seis vezes quatro, vinte e quatro. O volume é igual a vinte e quatro cubinhos. Resumindo, o número vermelho representa as camadas. E a multiplicação duas vezes três é a quantidade de cubinhos por camada. O número laranja representa o volume total. Com base nessas explicações, faça os exercícios das páginas 15 e 16. Por hoje só e até a próxima aula. Tchau!